Vem do kit com 6 rosas do deserto GG, um arábico black, tem essa planta, essa que está aparecendo na foto Essa planta aqui é uma estaca, só que ela ficou com formato diferenciado Tem um enxerto da NR12 e tem enxerto dessa rosa do deserto preta aqui Olha só, esse enxerto eu fiz tem pouco tempo Isso aqui faz tempo, e aqui está Essa daqui é uma matriz branca, bem bonita essa planta, é uma planta para dar semente Olha o tamanho do Cáldicos, planta GG E para encerrar esse kit, essa linda matriz de rosas do deserto com espinho, planta grande Olha só, é uma planta bem grande pessoal Esse kit com 6 rosas do deserto por apenas R$ 1.200, sendo que o envio é por minha conta Frete grátis Interessado é só dar um oi nesse zap que está aparecendo aí pessoal E aí Obrigado.